Padre Ronaldo, hoje é o primeiro dia do Tríduo dos Anjos, já com milhares de fiéis aqui na Palavra de Santo Angus. Eu gostaria que você falasse mais desse primeiro dia aí e que vai ter o Tio Ritimau. Alencar, queridos blogueiros que acompanham o teu blog, o blog do Alencar, nós agradecemos pela tua presença aqui conosco, pela tua participação. É o sétimo ano que nós já fazemos a celebração do Tríduo dos Arcanjos, São Miguel, São Gabriel e São Rafael. Cada ano, a multidão de fiéis e de crianças que vêm é impressionante. Acabamos de celebrar aqui e a igreja é super cheia, super lotada, então queremos te convidar. Hoje celebramos o Arcanjo São Miguel, amanhã é o Arcanjo São Gabriel e sexta é o Arcanjo São Rafael. No sábado, na parte da tarde, é a benção dos veículos e dos motoristas, das duas às cinco, com a distribuição da carteirinha dos Arcanjos para que o motorista guarde o documento do carro. E à noite, às 19h30, a Santa Missa, de conclusão do Tríduo dos Arcanjos. Então, convidamos você para participar, trazer teus amigos, tua família, teus conhecidos, principalmente as crianças, porque o pão dos anjos que nós distribuímos é um pão abençoado, incensado, que tem feito grandes sinais de Deus na vida das pessoas. Então, podem vir, participem e ainda podem levar para casa para quem não pode participar. Então, convidamos todos para estar conosco nesses dias. Que Deus abençoe a todos, que Miguel, Gabriel e Rafael possam estar presentes na vida e no coração de cada pessoa.